A vela no bril é o escandial, a vermelhiana do fenol A vela no bril é o escandial, a vela no bril é o escandial, a vela no bril é o escandial E aí os ricos de então... Desenvolaram o prêmio do revelado grau... Nexo para a noção... Nexo para a noção, foi mais simples cantar... É tudo muito consequente, não é? Não me imponema puxa o outro, sempre é bom, então... Recordar a Léo no instante final... O sexo disposto ao sol... Não me imponema puxa o outro... 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 Oh, mas no ar, onde se sente Nossa condição Vem nós de verão, movendo a rede Vem o vento a água Recorrendo os tramos, vamos embora Tudo vai o fim Vamos prosseguir É uma grande melhora Vamos prosseguir Vamos prosseguir Vem nós de verão, movendo a rede Vem nós pramano o céu Vem com aloyara, e não santa ter Se Chapulhe para nós Vamos prosseguir Amém. Amém.